Agora sim eu volto com a entrevista do taxista que disse que negociou ali com o Anderson a viagem para a Abadiânia, mas ele não sabia, atenção porque ele disse que não sabia que se tratava de um assassino tão cruel. Vamos assistir. Eu era o primeiro da fila, né? Eu estava, cheguei primeiro, então estava na cabeça da fila. Foi quando ele me abordou e perguntou quanto que levava até a Abadiânia. Aí combinamos o preço, né? Que eu cobrei 80 reais, que é o preço que a gente cobra para levar até a Abadiânia e ele... então vamos embora, né? Rapidamente ele já entrou no carro e a gente seguiu a viagem. Não, antes ele tinha comprado uma passagem para a Goiânia, né? E antes dele entrar no carro ele ainda veio até o guichê aqui para ver se conseguiu o dinheiro de volta, né? Porque ele disse que não ia esperar o ônibus porque o ônibus ia demorar muito. Aí ele não conseguiu, voltou, né? Foi nesse prazo que eu vi, consegui ver o nome dele na passagem, né? Aí a gente foi, mas só que até então eu não estava sabendo de nada, estava carregando um passageiro normal. E durante a viagem começou a chegar mensagem de WhatsApp no meu telefone, né? Mas só que graças a Deus eu não abri, porque meu telefone fica no suporte, no parabriso do carro e ele do meu lado, se eu tivesse aberto as mensagens, ele ia ver a foto com todas as mensagens chegando. Mas aí eu não abri, né? Até porque eu fui meio rápido daqui para Abadiânia e quando, assim que ele desceu, eu abri as mensagens e vi que tinha acabado de carregar um assassino.